A iniciativa foi da deputada Ana Paula Lima do PT, mesmo partido do homenageado, o vereador Leonardo Pavanello Jr. Ele tem 24 anos e preside a Câmara Municipal de Presidente Getúlio, município do Alto Vale do Itajaí. Leonardo é professor na Rede Municipal de Ensino e Músico. Tem graduação em Música e mestrado em Educação pela Universidade Regional de Blumenau. Um momento de alegria, mas também de muita responsabilidade por estar na condição do presidente de Câmara mais jovem do Estado de Santa Catarina. Uma felicidade muito grande, porém também uma responsabilidade em representar a juventude e as pessoas que acreditam num futuro melhor no cenário político e econômico do nosso país e do nosso Estado de Santa Catarina. Durante o ato de entrega da moção de aplauso, a deputada destacou a experiência do político que, mesmo muito jovem, já tem atuação forte na região. O Parlamento Catarinense está fazendo essa homenagem pelo destaque, pela atuação e pela sua juventude também, dessa conscientização política. Por isso que o Parlamento Catarinense faz sua homenagem a Leonardo Pavanello Jr. Obrigado.